Com a parcial final de 7.037, Box 61, sedutor do Passo da Laje, criador Diego Kurslutsky, expositor Sandro Rogério Faco, estabelecimento do Cabanha Certeza, município de Porto Alegre, o gilete Sandro Rogério Faco. Alegre do Cabanha Certeza, município de Porto Alegre, 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 Média das andaduras, 8.0.17. Média das andaduras, 8.0.17. Box 61, Sedutor do Passo da Laje, Urmaquina Guindo e LSJ Elegância. Criador, Diego Kurslutski. Expositor, Sandro Rogério Facu. Estabelecimento, Cabo em Certeza, município de Porto Alegre. O gidente, Sandro Rogério Facu. O gidente está voltando. É mesmo, o gidente agora volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Média da figura, 5. Penalizado por reações e erro de percurso. Média da figura, 5. Penalizado por reações e erro de percurso. A CIDADE NO BRASIL 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 Penalizado por reações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL